Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Hoje dia 28 de outubro de 2024. A galera foi embora ontem, sou de mil, sou rique. Eu agora vou lá dar uma olhada no rio, né? Ver como que tá, ver se dá pra dar uma pescada logo pra dar almoço. Ver se encheu mais, se abaixou, se sujou, se limpou. Vamos lá ver, né? Eu venho pedir a Deus que abençoe cada lar e cada família. Que podemos ter um ótimo início de semana. Muita paz e muita alegria. Então põe o vídeo aí, já já nós volto. Aí gente, antes de ontem eu desci aqui, vocês lembram que enxurrão que tinha, né? Desci o Marcelo de Milso pra poder esgotar o barco. Agora vamos lá. Vou olhar como que tá. Ai como que você coligiu, gente, dá uma olhada. Olha como que passou aqui que tava aquele tumulto de água. Viu, gente, como que é o almoço do rio? Dá 250 metros de casa, tá no rio aqui, ó. Passar devagarzinho que isso aqui deve ter um sabão. Vamos lá, tá no rio aqui. Vamos lá, tá no rio aqui. . 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 e já voltou para a caixa de novo descer mais um pouquinho eu gosto de mostrar para vocês da pedra onde eu marco e já baixou já normalizou bem a pedra uma turvada na água bastante peixe brincando em cisco vamos dar uma observada vamos dar uma observada vamos ver alguns peixes batendo daqui a pouco nós descer já vi lá começou a bater bateu lá ó firema cantando os passos cantando cigarro faz tempo que não escuta a cigarra cantando meus queridos eu vou lá em casa buscar minhas traias buscar minhas traias estou gravando no celular deixei a câmera carregando e vou dar uma poitada para ver se nós pegamos alguma coisa vou chamar a dona patroa para vir mais eu para nós fazer uma pescaria junto vamos ver se ela vem gente falta aí seis dias para fechar a pesca sempre gratidão a Deus gratidão a todos vocês aí esses amigos maravilhosos aí esses inscritos que sempre vem participando com a gente nas rifas participando aí nos vídeos assistindo interagindo com a gente muita crítica mas muito elogio também né se não é por vocês incentivar a gente nós não tinha ânimo de de estar fazendo esses vídeos gostaria de mandar um abraço especial para o meu amigo José Marcos Ribeiro lá de Minas Gerais um grande amigo um grande parceiro que Deus abençoe sempre mandar para o meu amigo Pedro lá de Tomazine para o meu amigo Ratinho também lá de de Iraputi gostaria de mandar um abraço também para o meu amigo Toninho da Par lá do Paraná também o Toninho da Par o Pedro Tiago Bezina o nosso amigo Cagado o apelido dele né que ele é que eu gosto de ser chamado assim gostaria de mandar também um forte abraço também para o meu amigo Carlos Herdeiro para o meu amigo Bidão para o meu amigo Luca de Vutaporanga gostaria também de mandar um abraço para o meu amigo Reginaldo lá de Curitiba né o grande amigo o grande parceiro que Deus abençoe sempre então gente é sempre gratidão a Deus por tudo e não tem palavras para agradecer né mais uma temporada com a graça de Deus gostaria de mandar um abraço também para o meu amigo Milton lá de São Paulo também para o meu amigo Carlos Herdeiro o meu amigo também são tantos amigos que eu não consigo lembrar lembrar de nome de todos né que é muita gente muita gente mesmo que sempre está aí conversando com a gente se eu não marcar no papel eu acabo não conseguindo fazer esse marcar esse vídeo certinho então meus amigos sempre a falta de servir para encerrar a pesca vocês vão ver vídeo nós pescando aqui né que eu vou deixar explicado que o ribeirinho tem direito de pescar uns 3 quilos para subsistência e sempre eu vou estar aqui na beira de Sirio aqui fazendo uma resenha passando uma carninha comendo um peixe frito para mostrar para vocês e também o seguinte meus queridos aquele que quiser fazer agendamento para o ano que vem para poder vir pescar com nós só me chamar no whatsapp esse número que eu deixo nos vídeos passando para lá e para cá é o telefone nosso aí do nosso vídeo do whatsapp quem quiser vir comer um peixe com nós aqui fazer uma resenha e outra não é só na pesca fechada que eu recebo não eu recebo gente o ano inteiro né só que porém quem for vir não pode pescar né pode vir tomar um banho de rio uma carninha aqui né que às vezes vocês querem dar um pulinho bonito o tapetezinho de bonito aqui está a 70 quilômetros bonito né e descansar para quem quiser vir descansar gente em silêncio né descansar a cabeça vai vir no lugar certo no lugar familiar no lugar tranquilo não tem bagunça não tem arruaça né e vai ser um grande prazer receber igual a vocês também gostei de mandar um amigo um abraço para um amigo Otávio lá de São Paulo para o Olavo para o Américo para o João para a Adriana para essa galera toda e meu amigo Miguel Alves forte abraço Dona Ivanilda né o Rafael dos Grebeiro também antes de deixar a pesca ali está vindo para cá também para nós fazer outra pescaria que é um grande amigo também sempre estamos juntos parceiro pra caramba então eu não tenho palavra para agradecer e outra coisa aquele que quiser participar da nossa rifa também que ocorrendo 3 dias de pescaria com nós com dia de café da manhã almoço e jantar e pouso só me chamar nesse número também porque você ganhar você tem o prazo de um ano você escolher a data de pescar com nós só pensou ganhar aí com ó uma bichariazinha dessa forma eu estou vendendo o pacote de pesca e vocês estão concorrendo a esse prêmio bacana e dessa forma está me ajudando a manter o rancho mexendo com as minhas coisas né sobrevivendo então eu sempre gratidão então eu vou subir em casa agora vou chamar a Vanessa agora é 6 de pouco da manhã estou esperando a Vanessa acordar para poder vir para nós dar uma pescada o rio está lindo maravilhoso água perfeita né água está bem perfeita olha lá peixinho boiando bastante está turva está bem turva e eu acredito que saia alguns peixinhos sim não estou vendo curimbada batendo meus amigos né não estou vendo porque geralmente o maior dessa está batendo bem a curimbada então nós vamos apoiar na cabeça daquela pedra lá vamos sortar o cevador na água e dar uma tenteada primeiro eu vou tentar pegar uns disquinhos aqui que vai que encontra um peixinho maior aí e dar aquela resenha né então vamos lá ver o que Deus vai preparar para nós então meus amigos muito obrigado muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe grandiosamente que tenham um bom início de semana com muita paz muita saúde muita alegria Deus abençoe a todos fique com Deus e até amanhã no próximo vídeo beleza vamos que vamos meus queridos ó botei o outro peixe lá gente ó mais outro lá meus amigos vamos lá vamos lá vamos lá Amém.